Pensava que o amor era perfeito Sem dor pra machucar Meu coração Você era tudo que eu queria Meu sonho, meu cantar Minha inspiração Mas agora vejo a vida Diferente Meu canto não precisa de ilusão Se a rosa que é tão bela tem espinhos E eu pra ter seus carinhos Arranhei meu coração E eu pra ter seus carinhos E eu pra ter seus carinhos Pensava que o amor era perfeito Sem dor pra machucar Meu coração Você era tudo que eu queria Meu canto Meu canto, meu sonho, minha inspiração Mas andei por mil caminhos E eu pra ter seus carinhos E eu pra ter seus carinhos Tirei aquela dor do coração Você que agora é mais formosa Fez brotar Fez brotar no meu peito Nova chama da paixão E eu pra ter seus carinhos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.